Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui dando uma olhada nos vídeos que a gente manda todo dia. Primeiramente, antes de mais nada, assim primordial mesmo, eu quero agradecer, agradecer e agradecer cada vez mais a vocês. Por que vocês estão fazendo desse canal um canal limpo, um canal extremamente respeitado com pessoas que fazem um trabalho sério, um trabalho voltado para a saúde, independente de qualquer outro tipo de pretensão. Então, a pretensão desse canal Saúde ao Ar Livre é trazer para vocês um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de carinho, enfim, de união, parceria principalmente. Porque o nosso canal não se estende somente aos vídeos, nós nos unimos para um ajudar o outro, um ajuda o outro, um troca ideia com o outro, enfim, é uma união muito grande. E essa união se estendeu a vocês do mundo inteiro junto com a gente. Eu confesso que eu perco algumas linhas, me perco nos pedidos, mas agora eu tô tendo pessoas para me ajudarem a fazer esse trabalho, que é de envio de camisetas, envio de novos produtos, enfim, o mês de abril realmente abriu muita coisa, me ajudou a fazer a mudança para o espaço que eu tô hoje, que é a minha casa hoje, que vai ser uma extensão do meu trabalho aqui no YouTube, onde vocês vão poder ter informações mais técnicas nesse outro canal que a gente tá criando aí, que em breve eu vou falar sobre isso aqui também. Mas o foco desse vídeo hoje é dar continuidade num assunto que eu falei, que é um toque no subconsciente. Eu esperei para esse tempo, para esse momento, porque hoje eu consegui atingir um objetivo que eu tava determinando para fazer esse toque no subconsciente, para provar que esse toque meu subconsciente, que eu já fiz, que eu tô sem camisa, falando na outra casa que eu morava, falando como que você consegue resolver todos os seus problemas usando somente a força da sua mente. Teve pouquíssima visualização que o pessoal busca mais aqui, é a ginástica em si, não é esse tipo de informação. Só que, tem uma questão muito importante aí. É a partir desse pensamento, é a partir da ordem do pensamento, que a gente consegue inclusive melhorar o corpo da gente e a saúde da gente. Entendeu? Então, eu peço que vocês assistam o primeiro vídeo, para poder dar continuidade nesse daqui também, tá? Porque o que eu vou dizer hoje, é quando você consegue visualizar todas as questões já resolvidas, mesmo que elas não estejam. E quando você tem pessoas que estão com vários problemas dentro delas, e que estão descontando esses problemas em você, sem ela querer fazer isso, e aí acaba acontecendo. Ou pessoas que têm que resolver problemas com um, e descontam no outro, e acaba acontecendo. Isso tudo é um ponto muito principal para você conseguir sair do núcleo que você não quer estar, do local que você quer sair. Às vezes, a gente se apega, prestando atenção somente naquela questão do que está acontecendo, e não o que a gente pode fazer para parar de acontecer alguma coisa que atrapalhe a nossa vida, ou que irrite demais a gente, ou que tire a nossa paciência. Então, a gente, hoje eu quero ensinar para vocês, ensinar não, que vocês já devem saber, né? Mas entender o porquê que a gente tem um problema de insônia. Às vezes a gente vira para lá, vira para cá, vira para lá, e não consegue dormir, nem tampouco com medicamento. Porque existe um problema que fica gritando, e a gente só vê o problema, o problema, o problema, e não faz a solução desse problema de jeito nenhum. Você dorme e acorda pensando no problema. Então, o foco desse vídeo de hoje é, você, quando se perceber que você está com uma insônia, é porque alguma coisa está te dando problema. foca a sua mente no que está lhe dando problema, só que não no problema em si, e sim na solução como você gostaria que fosse. Por mais impossível que a sua mente consciente possa te mostrar qual é o problema você imaginar, não tem problema nenhum. Você pode imaginar o que você quiser, na hora que você quiser, da forma que você quiser. que para a mente humana, para a imaginação, que eu digo que é o melhor, vamos dizer assim, é o melhor que a gente tem na nossa mente, é a imaginação. A gente pode imaginar o que a gente quiser, tudo o que a gente quiser está dentro da nossa mente. Só que a gente erra, porque a gente imagina hoje uma coisa, amanhã, a gente até imagina a mesma coisa, mas com detalhes diferentes, enfim. E aí a mente divaca, quando é dito que o universo conspira a seu favor, mas você precisa conspirar ao favor dele também. Como é que é feito isso? Quando você usa o seu pensamento de forma objetiva, de forma quântica. O que seria de forma quântica? Toda, uma grande quantidade de vezes, mas da mesma forma, igual, para o pensamento tem que ser assim. Senão você não atinge o seu objetivo. Então, o que eu fiz para uma aluna? Uma aluna me pediu uma camiseta GG. Eu mandei para ela uma M. Sabe por que eu mandei uma M? Porque eu não quero que ela use a GG. Eu quero que ela use a M. Ah, Mari, mas que pretensão a sua, não é você que manda? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas nessa conversa com essa aluna, que ela sabe que eu estou falando dela, porque eu só fiz isso para uma pessoa, eu sei que com ela, eu vou provar para muita gente que a imaginação tem um poder extremamente forte. Independente de Deus, Jesus Cristo, de Buda, de qualquer orixá que seja, de qualquer macumba que você possa fazer, é a sua mente que comanda tudo antes. Tudo, tudo, antes, a sua mente prepara e você vai lá e faz e executa o que você quer executar. Quando você vai fazer uma comida, um bolo, alguma coisa, você já imagina tudo aquilo. Você já visualiza tudo aquilo e vai lá e coloca em prática aquilo. Não é? Então, qual é a proposta de hoje, do treinamento de hoje que não é físico, é mental? Você vai treinar a sua mente para fazer o que ela quer da seguinte forma. Você tem que saber que o que você vai pensar, você tem aonde você tem. Um exemplo bem bobinho, mas para treinar a mente, você pode fazer isso toda hora, de forma consciente, durante o dia inteiro. E quando você for dormir, que você estiver lá no seu momento de descanso, de relaxamento, de saber que ninguém vai bater na tua porta para te falar nada, te pedir nada, saber que você já fez aquele xixi da noite, que você vai pelo menos ficar umas duas, três horas aí deitado na sua cama. Que eu vou dizer para vocês que estava acontecendo isso comigo, por mais que eu fizer ginástica, aí eu pensei, vou ter que voltar para a mente subconsciente para conseguir estabilizar o que eu quero, senão não vai dar certo. O que eu vou dizer para os meus alunos, que são mais de 37.155 pessoas. Eu estou falando esse número porque eu vi agora. Muito obrigado. Aí eu falei, não, preciso me centralizar e esquecer de um monte de coisa que está acontecendo em volta de mim, para eu poder realmente provar para mim mesmo que a mente subconsciente tem um poder enorme e que a gente fica jogando tudo para a mão de Deus, para a mão de Buda, para a mão de um orixá, ou jogando para a mão de uma outra pessoa, indo no centro e pedindo para aquela pessoa fazer uma mentalização. Por que você faz isso? Se você pode fazer para você mesmo. E olha, eu já fui muito de ir em vários lugares para poder tomar um passe, eu não estou desacreditando de ninguém que faça esse trabalho. Só que eu digo o que você pode fazer para você. Primeiro, o que eu vou dizer, só o fato de você pensar em ir em algum lugar ou o que você fez, já pensei, tipo, ai, acho que vou em tal lugar. Então você já pensou. Só a palavra acho, depois eu falo sobre ela, o acho e o tentar. São duas palavras que a gente tem que tirar da nossa boca. Mas eu vou falar disso. Mas o foco principal é, para esse vídeo não ficar muito comprido, é que eu quero que vocês, naquela hora que vocês estiverem deitadinhos, gostosinhos, com o edredom aqui e só com os olhinhos assim, ó, tá? Vocês visualizem alguma coisa que vocês possam realmente fazer no dia seguinte. Tá? Peraí que eu pulei uma coisa, peraí que deu um tilt. Eu quero que vocês façam isso que eu vou falar, que eu estou falando, o dia inteiro. Eu fiz dessa forma. Por que eu estou meio perdido? Por que eu estou passando para vocês o que eu fiz e que deu certo? Depois de muitos anos treinando, vem dado certo. Questões materiais. Eu tenho feito somente. Porque de saúde está tudo em ordem. Graças à ginástica. Então o que vocês vão fazer? Acordou de manhã. Esquece do dormir, tá? Esquece. Apaga tudo do dormir, tá? Apaga. Vocês vão de manhã imaginar o café da manhã que vocês vão tomar. Por mais que vocês saibam que você vai tomar café... Não, mas você vai parar imaginar o seu café da manhã. Exatamente como o que você tem. Se você só tem um café preto e uma torradinha, você vai imaginar isso saborosamente. Aí você vai acordar, vai descer e vai tomar... Eu ainda fazia de forma mais complexa ainda. Tipo, eu tenho que acordar às sete horas da manhã atualmente. Para poder fazer as coisas que eu estou fazendo. Então eu coloco o meu despertador umas cinco e meia, quinze para seis da manhã. Não significa que eu vou levantar da cama. Mas significa que eu já vou acordar e abrir uma frestinha de janela. Fechar os meus olhos e imaginar de uma forma... Eu faço isso por causa da prática. Mas de uma forma extremamente rápida. Todo o meu dia a dia. As aulas que eu vou dar, com quem eu vou falar, o que eu vou fazer. Pelo menos o que eu estou programado para fazer. Isso treina a sua mente para fazer exatamente o que você propôs. Sem que você perca o controle. E se não acontecer da forma certa, não pode. Tá? Eu estou trabalhando muito isso dentro de mim também. Para não perder o controle. Quando eu penso em uma coisa que mentalizei tudo e por algum acaso, que os acasos existem, não deu certo. Eu não vou pirar, tá? Quando chegar no horário da noite, no horário da noite, você vai deitar, mentalizar. Quando você já tiver visto que fez tudo para todo mundo na sua casa, né mãe? Porque a mãe faz o quê? Tudo. Se tem um palito de dente ali na cozinha, ela vai lá descer para poder olhar. Mas por quê? Para ela poder acordar de manhã e ter a sensação de que está tudo limpo e que o dever dela está cumprido. Isso é a mãe. Tá? A mãe, a dona de casa, o dono de casa. Tem pais que são assim. Viu que está tudo pronto? Vou deitar. É a hora de você mentalizar a solução daquele problema que está te dando, te tirando sono, fazendo com que você não consiga dormir, fazendo com que você acorde, pensativo e às vezes sem ar e às vezes... Enfim. Só que você vai... O exemplo, tá? Que eu vou dar. Também material. E desculpa, é um exemplo só. Não fique achando que é um exemplo... Ah, é coisa supérflua. Serve para... Desde uma coisinha simples como essa que eu vou dizer, é uma coisa muito grande, tá? Que é hoje onde eu estou. Pronto, eu vou dar o exemplo de mim mesmo. Vou fazer isso, porque eu tenho prova concreta para isso. Eu morava num espaço que eu não queria mais morar. Por N motivos, mas o principal é porque eu precisava de mais espaço para expandir mais as minhas conversas com vocês. Para eu não atrapalhar ninguém, para eu não incomodar ninguém. Que na minha opinião hoje é... A pessoa tem que ser feliz sem atrapalhar o bem-estar do outro. E no momento que você atrapalha o bem-estar do outro, você não vai ser feliz. Porque já vai estar emanando uma energia estranha vindo de longe. Vindo de um local longe. Vai acontecer isso. Então você não vai estar feliz, você vai estar recebendo essa energia negativa de alguém. Que foi o que aconteceu comigo durante 3, 4 anos lá na praça. Bom, depois eu falo disso. O que eu comecei a fazer? Mentalizar a casa que eu realmente queria morar. Com requinte de detalhes durante 6 meses. Todos os dias. Então, assim... O que demorou? Gente, sabe quanto tempo demorou para eu ter uma casa do jeito que eu quero? Não é que eu queria. Eu quero porque eu estou dentro dela e eu continuo querendo. Desde 2010. Ai, nossa, Mário, o que aconteceu? Várias coisas. Várias instabilidades. Várias ideias erradas. Vários caminhos que eu tomei e decisões que eu tomei que achei que foram certas e que não foram. Mas que hoje me ajudaram a equilibrar as coisas que estão acontecendo atualmente. Então, voltando ao Lu, te saindo um pouco da história. Vocês sabem que eu sou, assim, falante. Prolixo, né? Requinte de detalhes é o mais importante. Por que eu vou dizer assim? Eu achei casas do jeito que eu queria mais. Uma tinha igreja embaixo, não dava. Não dava. Não vou dizer que igreja era, mas tinha igreja. A outra tinha pessoas morando do fundo, não queria. A outra também, mediante a aluguel, que hoje eu posso pagar. Mas eu falei, não, não tem nada a ver com isso. É a mente. Eu preciso, eu queria uma praça, uma casa próximo da onde eu trabalho, que é o melhor que tem, pra que você consiga fazer o seu trabalho sem você se locomover de uma distância tão grande. Todos os meus alunos são próximos daqui, isso que eu fico feliz. Então, assim, quando eu consegui fechar o pensamento, gente, demorou três dias só pra eu estar com a casa. Mas demorou seis meses pra eu me ligar onde eu tava errando. E olha que eu pratico isso há vinte anos, tá? Vinte anos pra poder entender. Vinte anos e seis meses. Pra poder entender como é que é, que funciona o subconsciente. Como que a gente enfia informação no subconsciente pra ele trazer pra gente. Viu? Então, hoje, eu quero que vocês vão, hoje, dormir, deitar na caminha de vocês, relaxar o corpo de vocês, relaxar a mente de vocês, e pensar no que vocês querem que seja bom pra vocês. E amanhã, ou melhor, pensar na solução do problema com requinte de detalhes. Sem se preocupar com nada. Porque o universo vai se ajustando pra que você consiga chegar nesse objetivo. Só que tem alguns poréns. Seja bom com você mesmo, bom com os outros. Respeite as pessoas. Tente controlar o seu humor. Nem sempre eu consigo, mas você tem que conseguir. Enfim, existem várias ações que fazem com que você conspire pro universo, pra que ele conspire a seu favor também. É isso que tem que ser feito. E olha, gente, mais uma vez, eu quero muito, mas muito mesmo agradecer. Eu vou deixar aqui embaixo o link do outro vídeo, que foi um toque no subconsciente, pra que você consiga resolver os seus problemas. Parte 1. E essa é a parte 2. Eu nem sei se um tá coerente, condizente com o outro, mas o que eu quero dizer é o resultado do que eu comecei a fazer ali, que foi no dia 3 de fevereiro de 2019. Fevereiro, março, abril. Opa! Dois meses só. Ó! Dois meses. E um pouquinho depois que realmente concretizou tudo que eu queria que acontecesse. Foi a partir daquele... A partir disso que eu falei pra vocês, nesse vídeo que tá aí, pra vocês assistirem. E... É... Depois assisti esse. Ou enfim, não importa. Não tem uma ordem. O que eu quero é que vocês entendam que a mente humana comanda tudo e qualquer coisa que estiver em volta de você. Basta você saber como colocar dentro dela e o que colocar dentro dela. Qualquer coisa, sério. E faça essa prática diária. Imagine, visualize coisas que você sabe que você vai poder fazer, tipo... Mentaliza que você vai comer uma maçã. E dali 5 minutos, vai lá e come a maçã. Aí mentaliza que... Como é que vai ser seu almoço? Sabendo que você almoça todo dia em um determinado lugar, ou mais ou menos a mesma coisa. Mas mentaliza! Não deixa fazer a coisa mecânica. Só mentaliza. E aí vai lá e faz. Para um momentinho. Que seja 5 minutos. Deixa eu mentalizar o que eu vou fazer. À noite... À noite... Vocês começam a mentalizar o que é mais profundo. O que é maior. Faz isso. Eu posso garantir... Que dá certo. Porque deu certo pra mim. Então tudo que eu faço comigo, eu vou passando pra vocês. Que me faz bem, claro. Porque o que me faz mal, eu não vou passar não, tá? Só isso. Gente, muito obrigado. Eu estou amando poder ajudar vocês. Poder ser o professor de vocês. Sem cobranças. Sem grosserias. O respeito que vocês têm por esse trabalho. Por essa pessoa que sou eu. E às vezes pelas besteiras que eu falo. Viado isso, viado aquilo. Mas não é de forma pejorativa. É de forma... Sempre brincando. Porque o gay é sempre muito alegre. Quando ele se aceita e quando ele tem uma família que o ama e que o aceita. Mas antes de mais nada, você precisa aceitar. Se você é preto, se você é branco, se você é amarelo. Se você é loiro. Se você está gordo. Se você não está. Se você tem miopatia. Se você não tem. Se você anda. Se você não anda. Você tem que aceitar as condições físicas que existem com você. Independente da sua religião. Porque fica muito difícil você chegar e falar para alguém que tem algum problema congênito. Que isso é uma questão de Deus. Ou uma questão... Porque fica meio cruel. Porque Deus escolheu aquela pessoa para ser daquele jeito. Não é assim. É a formação física. E ponto. Tá? Essas outras histórias a gente pensa para depois. O foco é vocês conseguirem ter um objetivo. E mudar. Em vez de sonho, para objetivo. Tira a palavra. Ah, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Meu sonho é ter um corpo melhor. O meu objetivo é ir para os Estados Unidos. E o meu objetivo é ter um corpo melhor. Porque senão vai ficar só no sonho. Tá? Um beijo. Ah, sexta-feira não teve aula por causa da mudança toda que eu estava fazendo aí. Mas essa semana parece que o dia vai ficar lindo. Nós vamos fazer várias aulas para vocês. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Beijo geral para todos vocês. Que realmente um dia me falaram. Mas você não vai conseguir mandar beijo para todo mundo. É verdade. Não dá. Muito difícil. Mas eu vou escolher dias que agora eu tenho mais tempo para poder falar mais com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço gostoso em vocês. Que vocês me deixam louco e preocupado de deixar vocês sozinhos aí sem informação. Não gosto de fazer isso. Muito obrigado, meus alunigos. Alunos e amigos, tá? Beijo. Fui.